O princípio cosmológico está começando a ruir. Até mesmo o Big Bang agora está sob suspeita. E se estivéssemos errados? E se o universo nunca foi como imaginávamos? Prepare-se para descobrir o porquê. A teia do cosmos. A harmonia do caos. Observe o universo. Sua estrutura lembra uma teia gigante. Cada um de seus fios repete o padrão de forma perfeita. De acordo com o princípio cosmológico, é assim que tudo se organiza em escalas maiores que 250 milhões de anos-luz. Homogêneo, isotrópico, parecido com um oceano infinito, onde as ondas de galáxias obedecem a regras rigorosas. O cometa Bernardinelli-Bernstein. E em meio a essas vastidões sem fim, nas profundezas silenciosas do cosmos, move-se um gigante gelado, o cometa Bernardinelli-Bernstein. Seu núcleo, com 75 milhas de diâmetro, lembra uma ilha flutuante de gelo e pedra. Isso a torna o maior cometa já descoberto. Para comparação, a famosa cometa Helio-Bopp, seu tamanho mal ultrapassa 15 milhas. Ao lado do gigante, ela parece um minúsculo floco de neve. Veja os dados de arquivo do ano de 2010. Foi exatamente lá que os astrônomos encontraram os primeiros vestígios desse gigante. É como encontrar uma agulha no palheiro. Oficialmente anunciada em 2021, a cometa ficou escondida por muito tempo na nuvem de Oort, um berço gelado na periferia do Sistema Solar. O telescópio Hubble confirmou. Oceana-Nu. Seu núcleo é duas vezes mais massivo do que se pensava, e três vezes maior do que o das cometas típicas. Atualmente, ela está na constelação de retículo. Há quase um bilhão e meio de milhas da Terra. Para enxergá-la, é necessário um telescópio potente. A olho nu, esse leviatã é invisível. Mas o principal acontecimento ainda está por vir. Em janeiro de 2031, o cometa atingirá o periélio, passando a um bilhão de milhas do Sol. Isso é dez vezes mais distante do que a órbita de Saturno. Por que essa descoberta é tão importante? Em primeiro lugar, Bernardinelli Bernstein é um relíquido do início do Sistema Solar. Sua composição pode revelar como os planetas se formaram. Em segundo lugar, seu tamanho desafia as teorias existentes. Como gigantes, assim, conseguiram se preservar na nuvem de Oort, sem se desintegrar ao longo de bilhões de anos, os cientistas a comparam a uma cápsula do tempo. Cada imagem é uma chave para desvendar os mistérios do passado. Cada espectro é um novo enigma. E, embora o cometa não vá proporcionar um espetáculo brilhante no céu, sua silenciosa jornada já reescreveu os livros didáticos. Afinal, às vezes, as descobertas mais impactantes vêm do silêncio, do abismo, cósmico, a cosmologia moderna. Observe o modelo padrão. A energia escura é uma força misteriosa que empurra as galáxias para longe umas das outras. Ela representa 68%. A matéria escura é a estrutura invisível do cosmos. Sua participação é de 27%, enquanto as estrelas, planetas e gases que conhecemos correspondem a apenas 5%. É como uma receita de bolo. A farinha e o açúcar são apenas uma pequena parte. O principal são os ingredientes invisíveis. Mas como os cientistas chegaram a essas conclusões? Em primeiro lugar, a radiação cósmica de fundo, o eco do Big Bang, registrada por satélites como o Planck. Ela é suave, como a superfície de um lago, confirmando que, em grandes escalas, o universo é homogêneo. Em segundo lugar, os dados do levantamento slowam. As galáxias se agrupam em aglomerados, mas em distâncias gigantescas, sua distribuição, eu, é uniforme. E, por fim, as supernovas, os faróis do cosmos. Elas mostraram. A expansão está acelerando, como se uma vela invisível impulsionasse o universo. Até mesmo as descobertas científicas mais recentes apontam para isso. Jade. Imagine. O universo tem apenas 300 milhões de anos. Ele é escuro como tinta. E, de repente, as primeiras luzes se acendem. São as galáxias Jades 140 e Jades 141, descobertas pelo telescópio James Webb. Sua luz viajou 13 bilhões e meio de anos, como uma mensagem de uma época em que o cosmos ainda era um bebê. Pense bem. Essas ilhas estelares surgiram tão cedo que sua existência desafia todas as teorias. É como se uma criança tivesse escrito uma sinfonia antes mesmo de aprender a falar. Olhe para a Jade 140. Seu diâmetro é de 1.600 anos-luz. Isso é mil vezes menor que a Via Láctea. Mas, para o universo jovem, até esse tamanho é um milagre. Como essas galáxias conseguiram crescer tão rápido? Os cientistas estão quebrando a cabeça. Será que a matéria escura atuou como construtora de forma mais ativa do que pensávamos? Ou talvez as primeiras estrelas tenham se acendido antes do que os modelos previam? Mas o principal é o papel delas na era da reionização. Essas galáxias, como tochas, derreteram o gelo do hidrogênio neutro, enchendo o cosmos de luz. Sem elas, o universo teria permanecido escuro e vazio, e seu brilho infravermelho, esticado pela expansão do espaço. É como a impressão digital do próprio tempo. Os céticos perguntam, será que isso é um erro nos dados? Mas as estatísticas são sólidas. Essas galáxias não são uma coincidência, e sim a chave para o mistério do nascimento das estrelas. Elas obrigam a reescrever os livros didáticos. Acontece que as primeiras estruturas não se formaram ao longo de bilhões de anos, mas em instantes, segundo a escala cósmica. O que vem a seguir? O telescópio Webb continua a escanear as profundezas. Cada nova imagem é um passo rumo ao desvendamento do mistério. E quem sabe, talvez a próxima descoberta mostre que o amadurecimento do nosso universo foi muito mais rápido do que ousamos sonhar. Imagine, no vazio infinito do cosmos, estende-se uma teia invisível. Seu comprimento ultrapassa 1 bilhão e 300 milhões de anos-luz. Este é Uyukipu, né? Uma megacidade gigantesca de galáxias descoberta em fevereiro de 2025. Sua massa equivale a 204 milhões de sóis, como se toda a matéria da Via Láctea fosse multiplicada por um número inimaginável. A equipe de Hans Behring, do Instituto Max Planck de Física Extraterrestre. Em 2025, eles fizeram uma descoberta revolucionária. Os cientistas, como se tivessem encontrado uma agulha no palheiro. Eles analisaram sinais de raios-x de aglomerados de galáxias, localizados a uma distância de 424 até 815 milhões de anos-luz da Terra. E assim, Kipi tornou-se a maior estrutura conhecida no universo próximo. Mas o mais impressionante é a escala. O comprimento de Kipi é mil vezes maior que o diâmetro da Via Láctea. Por que Kipi é tão importante? Imagine, seu tamanho desafia nossos modelos do universo. Localizada a uma distância de 424 até 815 milhões de anos-luz da Terra, ela distorce a medição da constante de Hubble. É como descobrir que o mapa da sua cidade de repente ficou três vezes maior. E você nem fazia ideia. Mas o principal é que Kipi revela os segredos da evolução das galáxias. Seus ramos laterais, semelhantes a tentáculos, mostram como a matéria flui entre os aglomerados, alimentando o nascimento de estrelas. Os cientistas a comparam a um aqueduto cósmico, que abastece mundos inteiros. Ela nos lembra. Mesmo no século XXI, o universo está cheio de mistérios. E assim como os incas antigamente faziam nós para transmitir conhecimento, Kipi registra a história do cosmos, em sua própria estrutura. Rebels do 25. Imagine, o universo tem apenas 700 milhões de anos, uma idade comparável ao primeiro suspiro de um bebê. Mas mesmo então, nesse berço cósmico, já existia a galáxia gigante Rebels 25. Seu disco giratório, como uma via láctea em miniatura, trazia ordem ao caos do cosmos primitivo. Massa, 8 bilhões de sóis. É como um desafio à natureza. Estou aqui e já sou perfeita. Veja os dados do telescópio ALMA. Com a ajuda de ondas milimétricas, os cientistas enxergaram não apenas um aglomerado de estrelas, mas uma estrutura ordenada com uma possível barra, uma característica rara até mesmo para galáxias modernas. Rebels 25 forma estrelas a uma taxa de 200 massas solares por ano. É como se um novo Sol nascesse a cada 18 horas. Para comparação, a nossa via láctea cria uma estrela. Por ano. Por que essa descoberta revoluciona a ciência? Ela quebra o estereótipo sobre as galáxias primitivas. Em vez de fusões caóticas, um disco maduro. Como se uma criança nascesse já com um diploma universitário. É uma recontagem do relógio cósmico. Estruturas ordenadas se formaram muito mais rápido do que se pensava. O mais surpreendente é a possível barra. Uma ponte de estrelas e gás, típica de galáxias maduras, parece gritar A evolução começou, antes das suas teorias. Os cientistas estão perplexos. Como estruturas tão complexas surgiram em um piscar de olhos em termos cósmicos? É como encontrar um smartphone na Idade da Pedra, a Rebelos 25. Desafia. Revejam tudo o que sabem sobre o meu nascimento. E quem sabe, talvez sua luz, viajando até nós por bilhões de anos, esconda ainda mais segredos. A teoria está correta? Mas e se o quebra-cabeça estiver rachado? O arco gigante e o grande anel S estruturas com bilhões de anos-luz de extensão. Elas quebram todas as regras, lembrando enormes rachaduras na teoria da homogeneidade. Como esses monstros, que ultrapassam em dobro o limite permitido, poderiam ter surgido, após o Big Bang e a inflação, que deveriam ter suavizado qualquer irregularidade, os cientistas estão perplexos. Os dados da radiação cósmica de fundo e das supernovas confirmaram o modelo por décadas. Mas agora as anomalias estão se multiplicando. Por exemplo, o misterioso anel na constelação de Butchess, sua forma contradiz os padrões esféricos esperados. As oscilações acústicas bariônicas, vestígios de antigas ondas sonoras do Big Bang. É como se alguém tivesse reescrito o livro didático de astronomia. E a divergência na constante de Hubble, como se o relógio do universo estivesse marcando o tempo em velocidades diferentes, em cada canto. O que vem a seguir? Talvez tenhamos que reconsiderar a própria base, o princípio cosmológico. Quem sabe a energia escura não seja constante? Ou a gravidade funcione de outra forma, ou ter em escalas gigantescas? Por enquanto, uma coisa é clara. O universo parece sussurrar que, mesmo em sua aparente ordem, há mistérios ocultos, capazes de virar de cabeça para baixo tudo em que acreditávamos. Giant Ark, o arco gigante. Imagine, há 9 bilhões e 200 milhões de anos-luz da Terra na constelação de Butchess. Esconde-se um arco gigantesco, como se fosse uma ponte celestial atravessando o vazio do cosmos. Seu comprimento é de 3 bilhões e 300 milhões de anos-luz. Isso representa quase 3,5% de todo o universo observável. Se pudéssemos vê-lo a olho nu, ele ocuparia uma área do céu, equivalente a 20 luas cheias. É como se duas dezenas de discos prateados se alinhassem formando um padrão misterioso. Veja junho de 2021. Foi exatamente nessa época que a pós-graduanda Alexia Lopes analisava os dados do Sloan Digital Sky Survey e fez uma descoberta incrível, uma cadeia de galáxias e aglomerados formando um arco perfeito. Os cientistas a chamaram de o Grande Arco, uma estrutura cujas dimensões desafiam o próprio princípio cosmológico. De acordo com a teoria, não deveriam existir heterogeneidades no universo maiores do que 1 bilhão e 200 milhões de anos-luz. Mas o arco é três vezes maior. Por que isso é tão importante? Primeiro, sua forma não se encaixa nos modelos padrão das oscilações bariônicas, parecendo um enorme quebra-cabeça que não se ajusta ao quadro geral. Em segundo lugar, o arco está localizado próximo ao Grande Anel. Isso sugere que talvez exista um sistema ainda mais grandioso. Os cientistas estão quebrando a cabeça. Será que a matéria escura está envolvida nisso? Ou talvez as culpadas sejam as hipotéticas cordas cósmicas, fios com a espessura de um átomo, mas com bilhões de anos-luz de comprimento, remanescentes da época do nascimento do universo. Os céticos afirmam que isso é apenas um alinhamento aleatório de galáxias. Mas a probabilidade de uma coincidência dessas é como encontrar uma agulha em um palheiro, do tamanho de uma galáxia. O arco nos lembra que, mesmo na era dos telescópios ultramodernos, o cosmos ainda pode surpreender. E quem sabe? Talvez o mistério por trás disso reescreva os livros de astronomia. Anel Grande, Anel Grande. Apenas três anos após a descoberta do arco gigante, a mesma pesquisadora, Alexia Lopes, surpreendeu novamente o mundo científico, exatamente na mesma região do céu. A apenas 12 graus do arco, ela encontrou um grande anel, um gigante cósmico com um diâmetro de 1 bilhão e 300 milhões de anos-luz. Sua circunferência é de 4 bilhões de anos-luz, como um gigantesco aro envolvendo o vazio. Observe esta região. Ambos os objetos estão a 9 bilhões e 200 milhões de anos-luz de nós, como gêmeos que desafiaram as leis do universo. Na reunião da Sociedade Astronômica Americana, Lopes apresentou os dados do levantamento Sloan, uma cadeia de aglomerados de galáxias em forma de anel. Sua significância estatística ultrapassou 5 sigma, o limiar após o qual as dúvidas se dissipam como poeira cósmica. Mas o principal é a sua forma. Os cientistas estão perplexos. Os modelos padrão das oscilações bariônicas preveem estruturas esféricas, não anéis. O mais intrigante é a proximidade do arco e do anel. Imagine, duas estruturas, cada uma com bilhões de anos-luz de extensão, lembrando partes de um quebra-cabeça gigante. E se elas forem fragmentos de um sistema ainda mais grandioso, invisível até mesmo para nossos telescópios, Alexia está convencida de que isso não é uma coincidência. A probabilidade de coincidência é como encontrar dois flocos de neve idênticos em um furacão. Enquanto alguns cientistas discutem sobre a natureza do anel, outros buscam respostas na gravidade modificada. A ideia de que as leis da atração funcionam de maneira diferente, em distâncias enormes. Mas uma coisa é certa. Cada descoberta como essa é uma rachadura no alicerce das velhas teorias. E quem sabe, talvez em uma década, vejamos um novo mapa do universo, onde o arco gigante e o grande anel serão as primeiras letras, de um alfabeto do cosmos que ainda não conhecemos. A revisão do princípio cosmológico. Mas como explicar a existência do arco gigante e do grande anel? Um dos principais enigmas é a forma deles. Afinal, as oscilações acústicas bariônicas, UND, ou BAO, ADENALCAM, são o eco, das ondas sonoras do universo primitivo. Elas deixaram padrões esféricos com quase 500 milhões de anos-luz de tamanho. No entanto, o arco e o anel, como rebeldes, desafiam as regras. Suas formas alongadas e circulares não se encaixam nos padrões esféricos das BAO. Cientistas sussurram. Talvez forças gravitacionais desconhecidas estejam envolvidas aqui, ou até mesmo cordas cósmicas? Imagine, os vestígios do espaço-tempo que sobraram do Big Bang. Essas cordas têm a espessura de um próton, mas a massa de bilhões de sóis. Elas poderiam ter atraído matéria, criando estruturas gigantescas. Por enquanto, sua existência é apenas uma hipótese. Mas, se forem descobertas, isso será uma revolução. No entanto, os dados indicam que as cordas, mesmo que existam, são responsáveis por menos de 10% da estrutura do universo. Observe o princípio cosmológico. Ele afirma, Em escalas maiores que 850 milhões de anos-luz, o cosmos é homogêneo. Mas o arco e o anel, que se estendem por bilhões de anos-luz, desafiam essa regra. Alguns cientistas propõem ideias radicais, como a gravidade modificada, em que as leis de Newton funcionam de maneira diferente. Céticos contestam. E se for apenas uma coincidência? Mas a estatística está contra eles. A probabilidade de coincidência aleatória para o grande anel é de uma em um milhão. É como encontrar um diamante em um deserto de areia do tamanho de uma galáxia. Então, o que vem a seguir? As respostas podem vir com novos telescópios, Euclide e DC. Eles vão investigar a matéria escura, revisar os dados e, talvez, abrir a porta para uma nova era da cosmologia. Perspectivas. E quem sabe? Talvez em um futuro próximo à Lua se torne o segundo lar da humanidade. A órbita da Terra se transformará em um movimentado porto espacial. Como colônias sob cúpulas, astronautas extraem água do regolito lunar. Turistas admiram a Terra das alturas dos hotéis orbitais. Telescópios gigantes no lado oculto da Lua estudam a matéria escura. Naves interplanetárias são reabastecidas em órbita antes de voar para Marte. Tudo isso não é ficção científica. É um passo lógico para a era em que o espaço fará parte do nosso cotidiano. Afinal, já estão em andamento desenvolvimentos que aproximam esse cenário. Em 2025, missões como Blue Ghost e Hakuto-R estão abrindo caminho para bases lunares. O programa Artemis está preparando a primeira mulher para pousar na Lua. A Blue Origin está testando o módulo de pouso MK1 capaz de transportar toneladas de carga. Ao mesmo tempo, a ESA e seus parceiros estão implementando a iniciativa Zero Debrie para limpar a órbita de lixo espacial até 2030. Robôs de limpeza como o Clear Space 1 já estão prontos para serem lançados. Empresas comerciais como SpaceX e Blue Origin estão reduzindo o custo das viagens espaciais. Pequenos satélites do tamanho de uma mala tornam o espaço acessível até mesmo para startups. Tecnologias de reabastecimento em órbita vão prolongar a vida útil dos satélites. Os foguetes New Glenn e Starship prometem entregar cargas a preços mais baixos do que nunca. A humanidade não para no que já conquistou. Caminhadas espaciais recordes, estações comerciais como a Vast, planos para uma presença permanente em órbita. Tudo isso faz parte do mosaico chamado Era Espacial 2.0. E embora os desafios permaneçam, do lixo espacial aos riscos interplanetários, uma coisa é clara. Estamos à beira de uma era em que os limites do possível se expandem a cada lançamento. Encerramento. Por enquanto, o Arco Gigante e o Grande Anel, o Quip e a galáxia Rebels 25 são como peças de um mosaico espalhadas pelo universo. Cada uma delas desafia a nossa compreensão do cosmos. É como se gritassem suas teorias estão incompletas. O Quip, que se estende por 1 bilhão e 300 milhões de anos-luz, é como uma ponte gravitacional gigante, conectando galáxias em uma única dança. O Arco Gigante e o Anel, que violam o limite da homogeneidade, lembram artefatos cósmicos deixados por uma civilização desconhecida. Eles nos obrigam a reconsiderar os princípios da isotropia. E a Rebels 25 é uma galáxia, incrivelmente antiga. Ela prova que os sistemas estelares cresceram muito mais rápido do que pensávamos. O que eles têm em comum? Todos eles são chaves para mistérios que a ciência está apenas começando a decifrar. O QP influencia a constante de Hubble. O Arco e o Anel colocam em dúvida o modelo inflacionário. E as galáxias bebês reescrevem a história da reionização. Juntos, eles desenham um quadro do universo, onde o acaso e a regularidade se entrelaçam como fios nos nós do quipu inca. Atualmente, telescópios como o JWST e o Euclid estão escaneando o céu. Os cientistas discutem. Alguns procuram cordas cósmicas. Outros buscam novas formas de energia escura. Mas uma coisa é certa. Estamos à beira de uma revolução. Cada uma dessas descobertas não é o fim, mas o começo. O começo de uma nova era, onde até mesmo as hipóteses mais ousadas podem ser apenas o primeiro passo rumo à verdade.